Olá, eu sou Elias, jornalista e apresentador do Diversa em Rede. Olha, meu dia a dia aqui na Diversa é chegar, fazer alguns textos, ajudar na edição do jornal e gravar os offers para os editores, que ficam muito felizes quando eu gravo cedo. Depois, Mariana Zacaron me ajuda com o look do dia para eu aparecer bem bonito no jornal, né? Entre meus hobbies preferidos estão tomar um cafezinho com o chefe e perturbar todo mundo, de preferência o diretor do Juntos na Cozinha, Ramon Chaya. Olha, ser apresentador de um jornal diário aos 25 anos é motivo de muito orgulho. Fazer parte da história da Diversa é reforçar as bandeiras que eu sempre acreditei. Como jornalista, espero levar a todos com compromisso e responsabilidade informações que sejam relevantes para a vida das pessoas.